Bom, mas vamos agora dar um pulo até Campo Grande, é, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, meu amigo Gerson Vassoff. Vamos falar de trabalho formal em Mato Grosso do Sul, Gerson. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Tivemos um aumento aqui em Mato Grosso do Sul, um aumento significativo, viu? Olha, de acordo aí com dados do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais de 2.500 pessoas conseguiram emprego com carteira assinada aqui em Mato Grosso do Sul no mês de abril. Esse é um levantamento, então, relacionado ao mês de abril. O setor que mais contratou foi o de serviços, tá? Foram 1.741 novas vagas, aí seguido pelo setor da indústria com 996 e comércio com 488 novas contratações no mês de abril. Bom, em relação aos serviços, chama a atenção os subsetores de alojamento e alimentação com 654 novas vagas e também a educação com 300 novas vagas. Nessa manhã, nós conversamos com o economista, o Eduardo Matos, ele que fez aí uma análise de todos esses dados e, de acordo com ele, todos esses números aí, ele se deve aos investimentos que estão aumentando aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, na indústria, o subsetor que mais contratou foi o de abate e também a fabricação de produtos de carne, tá? Em contrapartida, o setor da agropecuária foi um dos que mais demitiu no mês de abril. Essa diferença está ligada muito também à produtividade, de acordo ainda com o economista. Bom, a construção civil foi o setor que apresentou maior retração, com 478 vagas a menos do que meses anteriores, tá? E ainda fechando, segundo o CAGED, o salário médio dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul foi de R$ 1.922,65. Um pouco menor aí do que a média nacional, que foi de R$ 2.162,16. Bom, a diferença, ela está relacionada também, principalmente, a dois fatores. Entre os menos qualificados e também o menor custo de vida em Mato Grosso do Sul. Tudo isso, esses dados sendo analisados pelo economista Eduardo Matos. Todas essas informações que eu trouxe para vocês, com a análise precisa e certinha do nosso economista Eduardo Matos, que ajudou nessa matéria, vão estar disponíveis lá no nosso portal RICN67. Isael.